Todo dia acordar E enfrentar o que vem Ver a vida mudar Pra enxergar a além Ter a sorte de ter A companhia de alguém Se cuidar pra cuidar De quem está longe também Todo dia tentar Se esforçar, entender Que o que importa é sobreviver Pra depois se reconstruir Com o que não se tem E evoluir e dispensar O que já passou Se redimir de tanto tempo Que se perdeu Sem viver Mas o que se pode escolher Quando o que ficou Para trás Não volta mais Aquele abraço Aquele abraço Que nunca foi dado Uma palavra Que nunca foi dita O que se pode resolver Do que ficou Para trás Pra nunca mais Uma lição Uma lição jamais Apreendida Uma semente Que não germinava Uma questão Muito mal resolvida E que agora Já não tem saída Não dá pra negar Daqui pra frente A repetir Ou reinventar O que se pode esperar Quando o que ficou Para trás Aquele apuro Já mais respirado Uma promessa Que não foi cumprida Uma mudança Sem dar despedida Uma certeza De fazer da vida Algo mais Que ganhar Daqui pra frente É refletir Daqui pra frente É refletir Daqui pra frente É refletir E se encontrar Ah Urff Agora Taf Taf Pele Taf 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 Pato